Olá gente, como vocês estão? Espero que todos bem, com saúde e isoladinhos, viu, isoladinhos, tá? Olha só, hoje é o segundo programa do semanário do Macuco, né, como eu já disse, para quem não viu o outro programa, não deixe de ver, claro, né, sabe que a gente está mostrando um pouquinho do nosso dia a dia na manutenção do mantenedor de fauna, na parte de flora, fauna, o manejo do parque em geral, nós também estamos isolados, aqui só está eu, a Adriana e o Pedro, né, de família, e a gente está mantendo o parque. E hoje, escolhemos como bicho para vocês aprenderem um pouco, conhecer um pouco, bicho bem comum, mas é o meu bicho predileto, velho, eu adoro esse animal desde muito pequeno. São as tartarugas e dentro das tartarugas, os jabutis, né, jabuti, que é um termo usado aqui no Brasil, vem do tupi, na sua variação guarani, né, e que significa em linguagem de tupi, aquele que não bebe, que seria o jeito simplificado que o índio tem para falar que é uma tartaruga de terra. Então, para aqueles que ainda acham que jabuti não é tartaruga, é sim, tá, jabuti é um nome regional, tá, e nem é usado no Brasil inteiro. Portanto, uma tartaruga das ilhas Galápagos poderia muito facilmente ser chamada de jabuti, tá. E aí, olha só, e hoje a gente está fazendo um test driving do recinto dos jabutis, a gente deu uma arrumada no recinto dos jabutis, uma melhorada, um upgrade, né, como dizem por aí, né, e a gente está lá testando para ver se não tem nenhuma falha na construção, nenhum tipo de equipamento que nós montamos lá que vai dar algum problema, tá. Normalmente, o jabuti é bem tranquilo e é fácil de mexer, tá. São animais muito longevos, eles podem viver até 50 anos em média, na natureza eles são solitários, no Brasil nós só temos duas espécies de jabutis, o jabuti tinga, que é o jabuti branco, mas ele é amarelo, engraçado, né, é que o índio chama de tinga, que é branco, nós chamamos de amarelo, né, e aí esse bicho vive mais ao norte do Brasil, é bem maior, são bichos bem legais, mas nós não vamos falar dele hoje. E vamos falar do quê? Do jabuti piranga, que é outra espécie bem comum, que começa desde o norte do estado do Rio de Janeiro, se estendendo em todo o território nacional, em todos os biomas, você vai estar encontrando jabuti na Caatinga, no Cerrado, vai encontrar na Mata Atlântica, e todas as suas fisiononas, tá bom? E aí, na natureza eles não são errantes, eles não dão a mínima uns para os outros, só se encontram mesmo para reproduzir, eles são generalistas na questão de alimentos, como qualquer coisa que vejam pela frente, qualquer coisa que eles achem, eles comem frutas, eles comem folhas, eles comem flores, eles comem cocô, comem qualquer coisa, tá? Lesmas, minocas, qualquer coisa. E aí, no cativeiro, a gente faz adaptações da alimentação, tá? Bem, por exemplo, aqui nós temos duas bandejas, que vão ser servidas hoje, e como vocês podem ver, tem uma grande quantidade de folhas. As folhas, cara, com os bichos, pode ser qualquer tipo de folha, né? Obviamente, prefiro as folhas mais escuras. Ah, não pode dar alface, pode dar alface, mas não pode encher a cara do bichos de alface, ou só dar alface, você vai matar o bichos, né? O ideal é ter uma quantidade legal aí, de uma variedade de folhas. Aqui, por exemplo, tem uma quantidade nova de folhas que a gente utiliza também, né? Como eles fariam na natureza, né? Aqui, por exemplo, são folhas de amora, que a gente fornece. O Instituto Charles Darwin, a Fundação Charles Darwin, lá nas Galápagos, que trabalha na conservação dos jabotistas galápagos, das tartarugas das galápagos, né? Tem como base de alimentação também amora e folhas de hibiscos e malvabíscos. Aqui hoje, a gente picou um pouquinho de folhas de repolho, né? Um pouco de fruta, compõe uns 25% da alimentação. E o resto, nós complementamos com algum tipo de proteína. No caso aqui, hoje foi ração de cachorro, mas pode ser carne, né? Ah, vai dar carne cruda, carne cozida. Gente, o único bicho que cozinha carne somos nós, humanos. E os neandertais e os erectus. Fora nós três, como os outros dois não existem mais, só tem a gente. Mas, claro, por questão, assim, até de conservação, né? Eventualmente, a gente até cozinha lá um fígado, que fica mais fácil a textura para o bicho estar comendo. E aí, nesse caso, a gente, quando está chegando no outono, nós estamos no outono, né? Às vésperas do inverno, a gente já vai suplementando a comida deles. No caso aqui, ó, a gente tem um complemento. Foram duas tampinhas, acho que cada uma delas é em torno de 50 gotas. Então, são 100 gotas para os 22 animais que nós temos, né? Aqui no mantenedor de paula depositados, né? E aqui um complemento de cálcio. Cálcio comum, cara, sem D3. Tá? Porque esses bichos aí estão expostos ao sol. O D3 é para bicho que fica em cativeiro controlado artificialmente. Por exemplo, esses jackos, essas lagartixas, leopardo, esses bichos aí. Tá bom? E aí, vamos lá, tá? Seu vídeo, vamos ver como eles estão expostos. Vamos agarrar todos. E vamos ver como você tem os braços. Tá? Tá? Bom, gente. Então, estão aqui nesse recinto, é um teste como eu havia dito, e aí já estão se alimentando. Então eu vou aproveitar enquanto eles comem e falar um pouco de algumas curiosidades desse grupo. Os quelones tem praticamente 300, 300 e poucas espécies, e os jabotis compõem uma pequena parte desse grande grupo de animais. Eles, como eu disse, são onívoros, ou seja, comem de tudo, e cativeiram, o que a gente nota é que eles não apreciam giló, porque eu não sei, e nenhum dos meus amigos que trabalham com eles também sabe. Mas algumas características gerais dos bichos. Eles não têm dentes, né? Porque eles têm, no lugar dos dentes, glicocórnio, à exceção de algumas espécies, como matapatá, por exemplo, tem glicocórnio. São animais que, todas as espécies de tartarugas são oviparas ou seja, todas elas se reproduzem a partir de ovo, ou seja, botam o ovo. Não tem nenhum caso de bicho vivíparo e eu desconheço o paternogênese também. Se alguém conhecer, por favor, me fale em alguma espécie de tartaruga. São animais que precisam sempre do sol, então, nesse recinto, ele, mais de 60% do dia tem sol, ele tem abrigos naturais, como coberturas vegetais e abrigos artificiais, no caso aí, casinhas e toquinhas que a gente espalhou por aí. E também abrigos do inverno, cara, porque as pessoas acham que esse bicho aqui não tem problema com frio, né, cara? Mas tem sim, por isso que eles não ocorrem no estado de São Paulo, né? A reprodução, na reprodução já é um grande problema. Os ovos precisam de temperaturas médias ao longo do ano, acima de 26 graus, né? E, obviamente, a temperatura baixa por muito tempo e esse bicho submetido a corrente de vento, ele vai ter problemas respiratórios, ele vai ter uma série de problemas aí, tá? Então, preservá-los no frio, chuva fria, né? É bom, chuva nos períodos de inverno, dias frios, é bom estar se prevenindo disso. Aqui, nós estamos montando uma estufa para eles, dentro do recinto, né? Ela deve ficar pronta em dois dias, né? E, dentro da estufa, tem lá um aquecimento no solo dela, né? E ela consegue manter o calor por mais tempo. Bom, gente, então, esse foi mais um vídeo aqui do canal Notícias Naturais. Nesse programa do semanário aí do Macuco, falamos do jabutinho, bicho super legal. Eu agradeço a vocês e não deixem, gente, de dar o seu like aí, né? Porque isso ajuda na movimentação do canal junto ao YouTube. E se inscreva, obviamente, no canal também, né? Isso ajuda bastante a gente. E, na semana que vem, a gente está de volta com outros vídeos falando do dia a dia aqui do Bioparque Macuco, tanto do mantenedor como dos outros equipamentos que nós temos, as plantas e coleções. Tá bom? Até a próxima, com outras dicas para vocês. E, na semana que vem, a gente está de volta com outros vídeos.